Bom, galera, então vamos começar hoje o capítulo 14 do livro A Conspiração Umbrella. Se você ainda não tem o seu livro, você pode comprar na nossa loja, que é residentevodatabase.com.br e a gravação desse Dataclube agora tá acontecendo lá na roxinha, cujo endereço também está na descrição. Tô só observando a galera aqui no chat, tem 150 pessoas assistindo aqui com a gente a gravação. Então, pra acompanhar as gravações, faz sua conta lá na roxinha, o endereço vai estar na descrição e só vem, tá? Bom, gente, vamos então começar aqui hoje a leitura do capítulo 14. Tá quase acabando o livro, hein? Na página 163 de A Conspiração Umbrella, da S.G. Perry. Eu tô lendo essa versão da Bem Virar, mas tem uma versão da New Pop também. Dá pra acompanhar? Dá, mas a tradução é diferente, né? O ideal é que vocês acompanhem por essa aqui, mas se não tiver, não tem problema, né? Então, vamos lá, gente. Começando aqui. Na live passada, a gente fez... A gente viu a Jill saindo pelo jardim, ela viu os hérberos mortos, ela viu uma pessoa passando pela passagem ali que forma a cachoeira, né? E ela... É, o elevador já tava lá embaixo, ela tipo meio que desceu na raça, assim. E o Chris e a Rebeca estão andando juntos e eles foram pelo caminho que cai as cobrinhas e tal, né? Então, vamos lá. O suspiro frustrado se transformou em arrepio. O frio úmido que emanava das paredes de pedra já seria ruim o suficiente sem que ela estivesse suada. E aí ela pensa, né? Bela passagem secreta. Pra usá-la, você tem que pegar pneumonia. Porque, tipo, cara, ela passou por baixo do túnel, tipo, dane-se, tá tudo molhado, tá molhado, tá cachoeira, que se dane, né? Eu vou passar porque, né, eu tenho que dar um jeito aqui, né? Sim, Alican, a Jill, ela trapaceia todos os puzzles do jogo. Aquele puzzle de empurrar as estátuas pra tampar os ralos naquela sala das armaduras, ela, em vez de tampar os ralos e apertar o botão, ela foi lá e quebrou o negócio, né? Tipo, é muito trombadinha, né? Essa Jill. Um lampejo de metal chamou a atenção enquanto ela se virava, os pés úmidos dentro das botas. Examinou o objeto, retirando uma mecha de cabelo dos olhos, tipo, aquele... Era uma pequena placa de metal, cravada na pedra, com um buraco cestavado no meio do tamanho de uma moeda. Olhou de volta pra porta, pensa, ativa. Talvez opere alguma ponte ou uma escada? Tipo, ela viu uma entrada de uma manivela, tá? Ela viu a entrada de uma manivela, né? Não importava. Já que não tinha a ferramenta necessária, era como se fosse um beco sem saída. Além disso, era improvável que a pessoa que vira caminhando pela cachoeira tivesse conseguido atravessar o poço. Jill voltou pela passagem sinuosa na direção da entrada do túnel, ainda impressionada pelo que encontrara atrás da cortina de água. Parecia haver toda uma rede de túneis que corriam por baixo do imóvel. E eu já falei pra vocês, né? Do quanto a Mansão Spencer, ela lembra bastante o Hotel Overlook do Iluminado, né? Do Stephen King. Por causa... Eu lembro muito também, não só pelos corredores e tal, mas o próprio labirinto, né? Dos túneis embaixo, né? No Overlook tem um labirinto, mas é do lado de fora, né? E aqui é do lado de... Do lado... No subsolo, né? O subsolo que tem os túneis, né? E aqui, ó, ela tá falando que quando ela viu a passagem ali no... Que ela desceu, né? Ela desceu pela cachoeirinha. Aí ela viu o negócio que você encaixa, né? A manivela pra girar. E tem um buraco, porque você tem que girar a manivela. Usar a manivela, que é pra descer a passagem, e você pode passar, né? Então, é aquele primeiro corredor. Logo que você desce a escadinha que você dá naquele subsolo, é aquele primeiro corredor, né? Então, vamos lá. E aí, seguindo aqui a descrição dela, né? As paredes eram brutas e irregulares. Pedaços de calcário arenoso sobressaindo em ângulos estranhos. Mas só a quantidade de trabalho que foi empregada na criação da via subterrânea já era espantosa. Foi até a porta de metal, ao lado da escada, tendo que fazer um esforço consciente pra não deixar os dentes bater à medida que uma corrente de ar frio soprava do pátio acima. Cara, eu sempre imaginei isso. Porque a mansão, ela fala que é um lugar frio, né? Eles descrevem a mansão, o interior da mansão, um lugar frio. E olha que eles estão aqui no verão, né? Porque o verão americano começa em junho, que seria o nosso inverno. Então, ela começa no verão. E ela fala que a mansão tá fria, do lado de fora tá quente. E aqui, esse lugar, ele é frio, porque ele é úmido. Então, tipo, eu imagino que seja embaixo, exatamente embaixo, de onde fica aquela piscina, né? Então, cara, imagina o quanto deve ser úmido. Deve ter cheiro de mofo, de lodo, sabe? Deve ser um lugar bem nojento mesmo, assim. Tanto que as pedras, né? Tipo, no primeiro jogo, a impressão que dá é tipo, sabe, limo? Que é aquele negócio meio esverdeado. As paredes são tudo verde no jogo original, né? Então, é como se fosse tudo meio esverdeado, assim, né? Então, vamos lá. Onde eu tava? Tá. O som da cachoeira estava estranhamente abafado. O ritmo firme e ecoante da água caindo no chão de pedra estava bem mais alto, o que dava aos túneis uma atmosfera mais medieval. Abriu a porta e estacou, sentindo uma onda de emoções misturadas ao ver Barry Burton se aproximar e encará-la com o revólver na mão. A surpresa venceu. E aqui, lembra que ela encontrou a passagem que tinha que colocar os crashes já abertas? Aí ela, já aberta, ela, pô, por que o Barry não vem me avisar? Tipo, cadê ele? Por que ele foi embora sem mim, né? Então, ela tava meio pistola ali, né? E aí ela falou, Barry! Ele abaixou a arma rapidamente e estava tão espantado quanto ela e quase igualmente molhado. A camiseta aderia aos ombros largos e o cabelo curto estava grudado na cabeça. E aí ele fala, Jill, como você chegou aqui embaixo? Ela responde, acho que do mesmo jeito que você, mas como você sabia... Ele ergueu a mão, como pedindo para que ela se calasse. E aí ele vai falar, escuta. Ficaram em um silêncio tenso. Jill olhava o corredor de pedra de um lado para o outro e não conseguia ouvir o que Barry tinha escutado. Havia portas de metal nas duas extremidades, mergulhadas em sombras devido às luzes fracas postas sobre a cabeça deles. Pensei ter ouvido alguma coisa, disse o Barry finalmente. Vozes. Antes de permitir qualquer pergunta, voltou-se para ela, sorrindo de modo constrangido. Olha, me desculpa por não ter te esperado, mas ouvi alguém andando no jardim e tive que conferir. Achei esse lugar, por acaso, meio que tropecei e caí aqui. Enfim, que bom que você está aqui. Vamos dar uma olhada e ver o que a gente consegue descobrir. Cara, ele se saiu bem, hein? Ele se saiu bem nessa. Jill assentiu, porém decidiu prestar atenção em Barry por um tempo. Talvez ela estivesse doida, mas apesar das palavras, ele não parecia tão feliz em vê-la. porque ele está ajudando o Esker, né? Então... E aí, ela pensa com ela, né? Observe e espere. Ela pensou consigo mesma. Por hora, não podia fazer mais nada. Porque, tipo, é o famoso dar corda para a pessoa se enforcar. Já ouviu essa expressão? É tipo assim, cara, eu não confio no fulano, mas eu vou dar corda. Eu vou dar corda porque uma hora ele vai se enforcar sozinho. Então, tipo, é isso que ela está fazendo com o Barry agora, né? Aí, o G Corrêa falando, o mesmo Barry que a Lisa matou ontem na live. Então, G Corrêa, é que esse livro, na verdade, ele não é baseado no remake, né? Porque ele saiu em 98. Então, ele é baseado no original. No original, não tem a Lisa. Mas, sim, é esse mesmo Barry mesmo. Barry os guiou na direção da porta à direita empunhando a colt. Puxou a maçaneta e abriu caminho para outro túnel sombrio. Alguns passos à direita, havia outra porta de metal e, diante dela, a passagem fazia uma curva fechada e mergulhava na escuridão quase completa. Barry se moveu para a porta e Jill fez um sinal. Abriu a porta e os dois chegaram a mais um corredor silencioso. Jill suspirou ao estudar as paredes rochosas nuas, desejando ter um pedaço de giz. O túnel em que estavam agora se parecia com todos os demais e dobrava à esquerda mais adiante. Já se sentia perdida e esperava que não houvesse mais desvios e curvas. Cara, olha a Jill usando um método bem interessante. Tipo, cara, todos os lugares aqui são iguais e eu queria ter um giz, porque aí, tipo, riscaria assim, tipo, sala 2, sala 1, sala 2, né? Tipo, ficaria bem mais fácil, né? E aí, uma voz gutural e familiar gritou de algum ponto diante deles e as palavras ressoaram pela passagem. Vamos lá, vamos imitar aqui. Oi, quem está aí? Enrico? Jill chamou. Jill, é você? Animada, Jill correu alguns metros e fez a curva. com Barry logo atrás dela. O líder da equipe bravo ainda estava vivo e de algum modo tinha chegado ali embaixo. Jill passou pelo próximo canto e o viu sentado contra a parede. O túnel se ampliava e terminava em uma alcova encoberta de sombras. E aí, o Enrico vai falar Parada! Pode ficar aí mesmo! Parou e olhou para a bereta que ele apontava. estava machucado. Sangue lhe escorria da perna e encharcava o chão. Eu acho que o Enrico foi ferido pelos hunters, porque depois disso o lugar enche de hunter e ele está ferido na perna. Então, eu acho que ele foi ferido por um dos hunters. parou e olhou para a bereta que ela apontava para lá. Jill, você está com alguém? Os olhos escuros estavam cheios de desconfiança e a semi-automática firme nas mãos. O Barry também está aqui. O Barry está aqui também. Enrico, o que aconteceu? O que é isso? Tipo, cara, ele está apontando a arma para ela. Tipo, ele está machucado e ele está apontando a arma para ela. Tipo, tem mais alguém com você? E ela, cara, o que é isso? Está maluco? Pirou? Qual é a sua? Você já imaginou o que vai acontecer aqui, né? Não do tiro que ele vai levar, mas, enfim, vamos lá. Assim que Barry saiu de trás do canto, Enrico olhou os dois por um longo tempo e o olhar se deslocou nervosamente e então cedeu, baixando a arma e se acomodando nas pedras. É tipo, que alívio. Barry e Jill correram até ele, agachando-se ao lado do membro do bravo ferido. Desculpem, disse ele sem energia. Eu tinha que ter certeza. Parecia que se defender tinha acabado com suas forças. Jill pegou a mão dele com carinho, apavorada com sua palidez. A palidez de quem perdeu sangue, né, gente? O sangue vertia da coxa e a calça estava ensopada. E aí, ele falou aqui respirando, vou tentar fazer uma narração aqui, vamos lá. Isso tudo era uma armação. Eu me perdi, pulei a cerca, vi os túneis, achei o papel, a umbrela, sabia o tempo todo. E aqui, lembrando mais uma vez, não tem o zero. Nesse ponto da história, o zero não existia. Então, por isso que ela falou aqui, eu me perdi, tipo, eu me perdi na mata, daí eu pulei a cerca pra dentro da mansão, daí eu vi os túneis, aí eu entrei, e aí eu achei o papel. Mas a verdade é que ele passou primeiro pelo laboratório lá do Burkin, o laboratório subterrâneo. Cara, o Enrico deu um rolê pelo subterrâneo de Raccoon City, assim. Ele deu um rolê pelos bondinhos da umbrela que interligam os laboratórios, ele passou pelo centro de treinamento, ele passou pela... Ele fez um caminho inverso. Enrico o rolezeiro, total, Adrião, total. Tipo, ele passou pelo laboratório do Burkin, depois ele passou pelo centro de treinamento, foi parar na mansão, de tão, tanto que ele tava avançando. E... E aí o Barry parecia assustado, e o rosto estava quase tão branco quanto o Enrico, ele tava tipo, caralho, o Enrico vai falar. Deu, minha família vai morrer. Porque, tipo, ele não pode, ele não pode falar, porque o Barry tá ajudando o Esker porque ele acha que a Umbrella tá com a família dele. Se o Barry, se o Enrico falar, a família do Barry corre perigo. Então, tipo, ele tá branco, assim, tipo, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala, não fala. E... E aí o Barry fala, aguenta firme, Enrico, a gente vai tirar você daqui, é só você ficar quieto, é só você ficar quieto, cala a boca, cala a boca, não fala, fica quieto, você tá muito ferido, não fala, fica quietinho, vai ficar tudo bem. Enrico balançou a cabeça, ainda olhando pra Jill, tem um traidor no Stars. Sussurrou ele, ó, tipo, ele vai sussurrar, assim, ó, tem um traidor no Stars. Ele me disse, e aí, puxu, puxu. O corpo de Enrico pulou quando subitamente, dois buracos apareceram em seu peito e o sangue escorreu deles em esguichos violentos. Através do som ressonante dos tiros, foram ouvidas pegadas que se afastavam pelo corredor atrás deles. Então, ele acabou de levar dois pipoco, porque o Esker tava observando tudo, né? E, tipo, antes que ele abrisse a boca, ele atirou. Como que é o som? Piu, piu. Gente, eu não sei fazer um som. Eu não sei fazer esse som de bala. Piu, piu. Piu, 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 piu. Eu não sei, gente. Tanto que vocês estão quebrando a imersão do momento. Dá licença. De qualquer forma, eu acho que deve ter sido um pouco de alívio pro Barry, né? Tipo, quando ele ia começar a falar, daí, né? Aí ele levou dois pipocas, e o Barry falava, pelo menos as minhas filhas não vão morrer, né? E ele, tipo, não, você tá muito ferido, hein, Rico? Fica quietinho, melhor só não falar, porque senão você pode morrer. E, cara, na hora que ele levou os tiros, ele pulou, né? Então foi, tipo, um piu, piu, sabe? Tipo, esse pulo, assim. Barry se levantou com rapidez e tentou seguir os passos. E Jill apertava inutilmente a mão trêmula de Enrico. Ela se sentia mal e com o coração acelerado. Enrico desmoronou e morreu antes mesmo de tocar o chão frio de pedra. Tipo, ele tava ela tava segurando a mão dele, né? Tipo, Ah, Enrico, você tá ferido, não sei o que. E, tipo, ele puxou ela e falou, tem um traidor no Stars. Ele me disse e piu, piu. E aí, caiu morto. Obrigada, Joab. Muito obrigada pelo beat. Obrigada. A cabeça fervilhava de indagações enquanto o som das pegadas de Barry desaparecia e, mais uma vez, o silêncio se estabeleceu nas sombras profundas. Que papel ele poderia ter achado? Quando Enrico o dissera traidor, ela imediatamente pensara em Barry, que agia de modo estranho, mas estava bem ao lado dela quando os tiros foram disparados. então, tipo, não pode ter sido Barry, porque eles estavam juntos. E, tipo, se ele soubesse que era o Barry, ele não ia falar, né, tem um traidor nos Stars. E aí, ela pensa, então, quem foi? De quem o Trent estava falando? Quem que o Enrico ouviu? Lembrando, mais uma vez, todos os episódios eu falo, o Trent, ele é um personagem exclusivo dos livros. Ele não tem nos jogos, tá? O Trent, ele foi colocado aqui pra meio que entregar pra Jill um mini computador que tem os mapas da mansão e tem algumas referências a puzzles e nomes da Umbrella. Então, tipo, a Jill vê, ela estava seguindo detonada, o pessoal falou no chat da última live, né? Tipo, ela está seguindo detonada, ali vai dar num corredor sem fim, então, vamos lá, né? Tipo, vire pra direita agora e ache uma porta, né? Então, ela estava meio que fazendo isso, assim. E o Trent, a gente só vai saber os objetivos do Trent no quarto livro. No quarto livro. Apesar que no Caliban Covi já tem algumas coisas que já dá pra pensar a respeito, mas saber quem ele é mesmo, quais são os objetivos dele, é só mesmo no quarto livro. Eu gosto muito dele também, Guarini, gosto muito do Trent, ele é muito interessante mesmo. Vamos lá, então. Sentindo-se desamparada e sozinha, Jill segurou a mão fria do colega e esperou que Barry voltasse. então ela continuou segurando a mão do Enrico, mesmo depois que ele morreu, né? Parou de tremer a mão dele e o Barry correu atrás da pessoa que atirou no Enrico, que foi o Wesker no caso, né? E vai ter, daqui a pouco tem um capítulo pela perspectiva do Wesker. Então, vamos lá, deixa eu só tomar um gole de groselha para molhar a garganta. Vamos lá agora. Vamos passar para a perspectiva agora da Rebeca e do Chris. Rebeca arremexia um baú velho posto contra uma das paredes da sala onde haviam entrado, revirando pilhas de papel e franzindo o senho enquanto o Chris verificava o resto do local. Obrigada, Gustavo, por se tornar assinante com o Prime. Muito obrigada. Valeu. Obrigada pelo sub. Muito obrigada. Aqui eles estão na guard house. Tipo, a Jill já desceu e o Chris e a Rebeca eles estão na guard house nesse lugar aqui. Então, por isso que esses personagens não se encontram. Eu vou até trocar, vou colocar a música da guard house agora já que a gente está em outra perspectiva. da história. Então, bora lá, gente. Então, vou começar de novo aqui, ó. Rebeca arremestia um baú velho posto contra uma das paredes da sala onde haviam entrado, revirando pilhas de papel e franzindo o senho, tipo, franzir o senho é tipo a expressão, assim. Enquanto o Chris verificava o resto do local. Uma cama drobável, uma cama dobrável de solteiro amarrotada, uma escrivaninha e uma estante antiga. Eram os únicos móveis. Ela está na sala de save da guard house. Tá, gente? Você vê aquela salinha de save logo perto das portas da estátua mesmo que você tem que empurrar para tampar o buraco, né? No jogo clássico. Ela está ali. Depois do esplendor frio e alheio da mansão, Chris estava muito grato por estar em um ambiente mais simples. Haviam se deparado com uma casa no final do caminho comprido e sinuoso a partir do pátio, bem menor e infinitamente menos intimidadora que a mansão. O hall no qual tinham entrado era de madeira comum, sem adornos, assim como os dois quartinhos que descobriram no corredor silencioso. Chris acreditou que tivesse encontrado um alojamento para alguns dos empregados da mansão. De certa forma, é mesmo, né? É uma casa de guarda, né? Então, tipo, é onde os funcionários dormem. Eles não dormem na mansão, eles dormem na casa de guarda, né? A guard house, que no remake, no mapa, é como residence, aparece como residence, que é tipo, é o lugar onde eles dormem, né? Onde os funcionários dormem, tanto que tem, tipo, três quartos, assim, tem vários quartos lá, né? Vamos seguir aqui. No caminho, ele reparou no pó espesso e intocado do corredor com uma resignação sufocante, entendendo que nenhum dos stars tinha conseguido sair da casa principal. Tipo, nenhum dos caras do Bravo conseguiram chegar na guard house. Só que no remake, na verdade, no Umbrella Chronicles, né? Porque, mais uma vez, esse livro é baseado no clássico, não no seu remake, porque ele foi lançado em 98, né? E o remake, ele é de 2002, mas no Umbrella Chronicles, o Richard encontra a Rebecca dormindo na guard house. Ele encontra ela dormindo, de lá, aí da guard house, eles seguem, né? Pra dentro da mansão, e aí acontecem os eventos do remake, né? É o cenário do remake. Mas, né? Tem essa diferença aqui, né? Aqui, eles não tinham conseguido chegar na guard house. Nenhum deles. O que chegou mais longe foi o Enrico, né? O Rodrigo tá perguntando se a parceria já veio. Eu solicitei hoje a parceria aqui na roxinha. Tem que falar em códigos, porque depois vai pro YouTube, né? O vídeo, então. Tá. Sem meios de retornar com Rebecca, tudo que podiam fazer era tentar achar uma porta dos fundos e buscar ajuda. Chris não gostava disso, mas não havia alternativa. E aqui, eles estão na guard house e ele falou que não tem como voltar, porque no caminho tava lotado de cobra. Então, tipo, eles não tem como voltar pra mansão, né? Eles não tem como voltar nesse momento, né? Pra mansão. Por causa do caminho de cobra. Tipo, puta, tá cheio de cobra, não volto não. Eu, hein? Tô fora, né? Tô fora, eu pego minha Rebecca e vou embora, né? Ai, ai. Depois de uma breve vasculhada nas prateleiras, Chris caminhou até a escrivaninha de madeira maltratada e puxou a gaveta de cima. Estava trancada. Ele se curvou e apalpou a parte inferior da gaveta, sorrindo assim que seus dedos tocaram em um grosso pedaço de fita. E aí ele pensa, esses caras não assistem a filmes? A chave sempre está presa debaixo da gaveta. Tipo, ele achou uma chave. Retirou a fita e pegou uma chavinha de prata. Ainda sorrindo, destrancou a gaveta e a abriu. É a small key. O Chris acabou de achar uma small key, gente. E abriu a gaveta porque ele não tem lockpick, né? Então, achei legal essa referência a small key. Tipo, bem bacana. Havia um barulho, alguns lápis e canetas, embalagem de chiclete, um maço de cigarros amassados, lixo, basicamente, o tipo de coisa que sempre se acumula em gavetas de escrivaninhas. E aí ele pensa, bingo! Chris pegou a argola da chave pela etiqueta de couro, satisfeito consigo mesmo. se achar a saída fosse fácil assim, eles estariam a caminho de Raccoon em breve. Parece que encontramos algo, disse calmamente, segurando as chaves. A etiqueta de couro tinha a palavra Alias, gravada em um dos lados e o número 345 escrito atrás com caneta esferográfica borrada. O nome Alias, vocês lembram do Keeper's Diary que ele fala assim, joguei pôquer joguei pôquer essa noite com com Scott e Alias, né? tipo, acho que foi no capítulo deixa eu ver em qual capítulo que o Chris achou aqui, foi no capítulo 7 que ele achou o Keeper's Diary na página 87 86 joguei pôquer hoje à noite com Scott o Alias da Segurança e o Steve da Pesquisa, né? Então, tipo, era onde o Alias dormia, né? que é o Alias da Segurança, então, tipo, funcionários que cuidam da Segurança dormem ali. Muito provavelmente o próprio Keeper, o cara do, né? O Keeper's Diary, o dono do Keeper's Diary, dormia na guardhouse, mas, por alguma razão, o diário dele e ele também, né? foi parar na mansão porque eu acredito que o cara que tá dentro do guarda-roupa é o autor do Keeper's Diary, né? Tipo, ele deve ter se escondido ali, né? Sei lá. Ou não, né? Sei lá. Mas, de qualquer forma, é o Alias que aparece no file do Keeper's Diary, né? Apesar que ele virou zumbi, né? Eu não sei se ele ia se esconder dentro do armário. Ou, tipo, sei lá. Ele tava andando dentro do armário e aí o armário fechou e ele ficou dentro, né? Tipo, sem conseguir abrir. Pode ter sido. Obrigada, Natinha, pelos 10 bits que são maravilhosas. Gente, sigam o canal da Natinha aí também, tá? Ela também faz lives aqui na Roxinha, tá? Nat Dono, tá? Sigam ela aí. Então, vamos lá. Chris desconhecia o significado do número, né? 3, 4, 5. Vamos guardar esse número, né? Mas se lembrava do nome no diário que tinha achado na mansão, que é o Keeper's Diary, né? Vamos lá. E aí ele pensa, Resumindo-se que as chaves eram do alojamento e estavam um pouco mais perto de sair da propriedade. Rebeca ainda estava sentada perto do baú, cercada de papéis, envelopes e até de algumas fotos desbotadas. Parecia completamente absorvida pelo que lia e quando Chris foi se juntar a ela tinha o olhar fixo de preocupação. Tipo, não é um bom sinal, né? Temos um problema. Obrigada, gente. Chegou o café. Meu sonho. Obrigada, Teteus. Meu sonho é uma empresa, uma marca de café patrocinar nós. De verdade. Porque aí tudo a ver, né, gente? Leitura, café. Ó, café quentinho. Ó a fumacinha. Obrigada, Alison. Muito obrigada pelos beats. Alison, você pode guardar a sua pergunta pro final? Pro final da leitura aqui? Porque a gente tá gravando pra depois pôr no YouTube. Obrigada. Beijo pra você, Alison. Guarda a sua pergunta, hein? Guarda que depois que eu terminar a leitura eu vou te responder. Coloca no Ctrl C aí, hein? Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui rapidinho, tá? Essa perspectiva do Chris e da Rebeca ela é bem curtinha, tá? e a Rebeca ela tava com um cara de preocupação. E aí ele pergunta pra ela assim encontrou alguma coisa? Rebeca ergueu o pedaço de papel que estava lendo. Algumas coisas. Escuta essa. quatro dias desde o acidente e a planta no ponto 42 ainda está crescendo e sofrendo mutação em um ritmo incrível. Correu os olhos pelo texto acompanhando com o dedo enquanto lia. Tipo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, gente, calma. Não sei se eu vou conseguir segurar o livro. Tá, vamos lá. Vou imitar a Rebeca aqui, ó. Eles chamam essa coisa de planta 42 e dizem que as raízes dela estão no porão daqui. Não, ela falou, né, pro Chris, ó. Eles chamam essa coisa de planta 42 e dizem que as raízes dela estão no porão daqui. E aí ela continua lendo. Logo após o acidente, um dos membros infectados da equipe de pesquisa se tornou violento e quebrou o tanque de água do porão inundando todo o setor. Acreditamos que alguns compostos químicos usados nos testes do vírus T tenham contaminado a água e contribuído para as mutações radicais da planta 42. Muitos brotos já foram encontrados em diferentes partes do edifício, porém, a planta principal está agora pendurada no teto da sala de conferências no piso térreo. Constatamos que a planta 42 se tornou sensível ao movimento e agora é carnívora. A uma distância curta de humanos ela usa ramos como tentáculos para apanhar a presa enquanto adaptações similares a sanguessugas se agarram à pele exposta e drenam quantidades fatais de sangue. Alguns membros do time já foram vitimizados. e aí ela para a data é de 21 de maio e a assinatura é de um Harry Sarton Harry Sarton se a gente for lá no capítulo qual que era o capítulo acho que é o capítulo 6 se eu não me engano lá no capítulo 6 ou 7 capítulo 6 capítulo 6 página 71 70 70 tipo aparece o nome né porque a Jill ela está com o computador dela lá do do Trent e tem o nome do Harry Sarton aqui ó Harry Sarton ó a tal da Ellen Smith também ó os nomes já apareceram vários nomes aqui ó o Steve que é o Steve da pesquisa só o teu do Elias né mas o Chris não tem essa informação só a Jill gostaram da voz da Rebeca ai gente deixa eu tomar um gole de café aqui ó para servir e proteger servir a fanbase e proteger o lore obrigada Nath obrigada muito obrigada por mais beats obrigada sua maravilhosa linda demais gente sigam a Nath ai tá vamos lá vamos lá gente vamos vamos continuar ixi até me perdi aqui onde eu tava cara a gente já tá a gente já tá no capítulo 14 cara é página 168 e ai Chris balançou a cabeça pensando mais uma vez como alguém poderia inventar um vírus como aquele com o qual tinham se deparado tipo mano as ideias as ideias dos malucos ó as ideias faz um vírus que transforma todo mundo num zumbi e ainda cria uma planta gigante parecia injetar loucura em tudo aquilo que tocava transformando o portador em um carnívoro letal faminto por sangue e ai ele pensa meu Deus agora uma planta que come gente Chris estremeceu sentindo-se subitamente mais feliz porque sairiam dali em breve então ele infecta plantas também quando a gente relatar isso vai ter que e ai a Rebeca fala não é isso ela mostrou uma foto sua expressão estava carrancuda era a imagem borrada de um homem de meia idade com um avental de laboratório estava de pé diante de uma porta de madeira simples e Chris notou que era a mesma porta pela qual haviam passado a menos de 10 minutos a entrada da frente do alojamento virou a fotografia e forçou a vista para ler a pequena inscrição na parte de trás H. Sarton janeiro de 1998 .42 encarou Rebeca e finalmente entendeu seu olhar temeroso eles estavam no .42 a planta carnívora estava ali e eles tipo eles estão pensando mano não tem como voltar para a mansão a gente vai para onde a gente vai sair daqui em breve Rebeca não vamos não amor não vamos ai que legal né deixa eu trocar a música de novo que agora a gente vai voltar para o subsolo da mansão para o ponto de vista de Wesker e Barry eu amo os livros por causa disso porque tem o ponto de vista do vilão e é tudo bem o Braula Chronicles fez isso também mas eu acho divertido isso assim tem esse ponto de vista entre Wesker e do Barry tem de todos os personagens o ponto de vista e eu acho isso muito interessante ou volta e enfrenta as cobras ou vai e enfrenta a planta gigante estão lascados exatamente é tipo você prefere morrer ou perder a vida ai tem até um cabelo no meu olho então vamos lá agora a gente vai para a perspectiva do Wesker então bora lá o Wesker estava numa parte escura do túnel mal iluminado a irritação crescia à medida que ouvia os passos vacilantes de Barry ecoar pelos corredores Jill não esperaria para sempre e o nervoso senhor Burton parecia não compreender que o assassino de Enrico tinha simplesmente se esgueirado para as sombras dos cantos o lugar mais óbvio de todos e ai ele pensa vai logo vai logo eu amo os capítulos de perspectiva do Wesker eu sei que ele é um lazarento mas o jeito como a S.G. Perry escreve de tipo ele tá puto ele tá sarcástico ele tá tipo hum posso me aproveitar disso eu adoro eu acho maravilhoso quando ele fala da pesquisadora da Ellen Smith acho que foi no capítulo 12 se eu não me engano 11 ou 12 cara no capítulo 11 na página 132 cara é maravilhoso Washington perguntando se os livros são canônicos não são não são eles são um material licenciado mas eles não são canônicos eles são canônicos dentro do universo deles mesmos é o Perryverse né esse aqui é o Perryverse né desde que haviam saído da casa ele finalmente começou a sentir que as coisas estavam a seu favor o Wesker se lembrara da sala subterrânea perto da entrada do laboratório e tinha quase certeza de que a medalha do lobo estaria ali que é aquela sala que você tem que girar a manivela pra fazer o puzzle pra empurrar a estátua e o negocinho abrir e você pegar o livro né o livro azul que tem a medalha do lobo e os túneis estavam seguros acreditara que os 121 estariam soltos ele tá falando aqui dos Hunters tá o código dos Hunters é MA-121 né acreditara que os 121 estariam soltos mas aparentemente ninguém havia bagunçado os mecanismos da passagem desde o incidente haviam se separado para procurar a alavanca que controlava as passagens e ela estava à vista escorada ao lado do próprio mecanismo que ela operava tudo teria sido perfeito só que o maldito olha como ele se refere ao Enrico só que o maldito Enrico Martini a tradução colocou errado é Marini tá gente havia vagado por ali e encontrado um papel muito importante que o Wesker derrubara sem querer suas ordens vindas diretamente do chefe da White Umbrella sabe aquele papel que você encontra que é o Orders que é o papel lá dizendo atrai os stars pra dentro da mansão cara o Wesker é esperto pra cacete né deixou cair o papel mais importante por que ele me enfiou no saco burro para um caralho também né tipo atrai os stars pra dentro da mansão piriri pororó tá tudo lá o Michael leu tudo caceta mas é uma anta desculpa o Wesker mas você é uma anta e pra complicar ainda mais Jill fora para os túneis antes de o Wesker terminar de lidar com o problema o Wesker suspirou se não era uma coisa era outra na verdade todo esse assunto era uma tremenda dor de cabeça desde o começo pelo menos a segurança subterrânea não havia sido acionada embora ele não tivesse como sabê-lo até chegar aos túneis e agora tinha de arcar com as consequências de ter trazido Barry consigo como garantia tipo puta que páreo devia ter deixado Barry lá na mansão mas ele foi junto daí a Jill viu o Barry passando por baixo do negócio show de bola aí ele tipo se não tivesse ter trazido se não tivesse agora tinha que arcar com as consequências de ter trazido Barry consigo como garantia se o dinheiro se o dinheiro não fosse tão bom sorriu quem ele queria enganar o dinheiro era excelente só que aqui nesse ponto da história que é o Resident Evil 1 quando a S.D. Perry escreveu esse livro aqui tinha o Resident Evil 1 o 2 tinha recém lançado e o 3 provavelmente estava em desenvolvimento então tipo assim o Esker nada mais era do que um cara ganancioso ele não era um cara que queria dominar o mundo e ser um deus não existia Uroboros nesse ponto o Uroboros não era nem um espermatozoide dentro da mente fértil do Esker nessa história nesse universo tá porque o Esker isso veio depois tá gente isso veio bem depois então aqui ele só está interessado em dinheiro tá o Esker está interessado em dinheiro e na verdade não é isso que interessa o Esker dinheiro interessa só para ele financiar o Uroboros nada mais tá depois de minutos que parecerão anos Barry entrou correndo na sala escura apontando cegamente o revólver o Esker se ajeitou e esperou que ele passasse pela alcova do gerador o gerador é aquela sala que no remake você coloca aquele cilindro dentro do negócio e tipo sobe o elevador mas como a gente está falando do clássico aqui não tem não tem o elevador esse momento podia ser delicado pois Barry e Enrico haviam sido próximos assim que Barry passou pela pequena câmara o Esker apareceu atrás dele e pôs o cano da bereta em suas costas com força ao mesmo tempo começou a falar a voz baixa e rápida vamos ver se eu consigo fazer a interpretação sei que você quer me matar Barry mas pense no que está fazendo se eu morro sua família morre e agora parece que Jill vai ter que morrer também mas você pode acabar com isso você pode pôr um fim a essas mortes Barry parou de se mover assim que sentiu o toque da arma mas o Esker pôde ouvir a raiva quase contida em sua voz o ódio puro e motivador tipo aqui o Barry vai rosnar falar você mortou o Enrico o Esker empurrou ainda mais a arma em suas costas sim mas eu não queria o Enrico achou algumas informações que não deveria ele sabia demais e se ele tivesse falado pra Jill que sabia da Umbrella eu teria que matá-la também e aí o Barry fala você vai matar a Jill de qualquer jeito você vai matar todos nós o Esker suspirou e permitiu que uma nota suplicante se inserisse no discurso não é verdade você não entende só quero chegar ao laboratório e acabar com as provas antes que alguém as encontre assim que o material for destruído não haverá mais motivo pra ninguém se machucar a gente pode ir embora Barry ficou em silêncio e o Esker sabia que queria acreditar nele queria desesperadamente acreditar que as coisas podiam ser simples assim o Esker se permitiu hesitar por um tempo antes de continuar pressionando e aí o Esker vai continuar falando tudo que eu quero e faça é manter de ocupada manter ela e qualquer um que você encontrar longe dos laboratórios pelo menos um pouquinho você estará salvando a vida dela e juro que assim que eu pegar o que eu preciso você e sua família nunca mais terão contato comigo esperou e quando Barry enfim falou o Esker sabia que o havia dobrado tipo conseguiu convencer onde ficam os laboratórios é o Barry perguntando e aí o Esker pensa bom menino o Esker baixou a arma mantendo-se inexpressivo pra caso o Barry tivesse uma boa visão noturna ele tá fingindo ele tá fingindo ele tá fingindo aqui pro Barry continuar seguindo as ordens dele porque tipo o Barry tá puto porque ele acabou de matar o Enrico tipo você matou o Enrico vai acabar matando todo mundo aqui vai acabar matando a Jill daqui a pouco tipo até quando que eu vou ter que ir com isso sabe puxou um papel dobrado do colete e entregou pra ele um mapa dos túneis do primeiro nível do porão e aí ele fala pro Barry se por alguma razão você não conseguir mantê-la longe pelo menos vá com ela tem muitas portas com cadeados do lado de fora se o pior acontecer você pode trancá-la até tudo isso acabar é sério Barry ninguém mais precisa se machucar só depende de você olha o tamanho da responsabilidade que ele tá jogando em cima do Barry agora o Barry que tá com o detonado olha já tem dois com o detonado nessa história só o Chris e a Rebecca que tão se lascando só os dois que tão terminando na raça por isso que o do Chris é o hard gente porque ele não tem o detonado o Wesker se afastou rápido e pegou a alavanca com a ponta de seis lados que havia deixado perto do gerador e a Jill viu onde que coloca a alavanca a manivela que ele tá chamando de alavanca aqui mas é a manivela observou Barry por mais alguns segundos e viu os ombros vergados do homem alto e a cabeça que pendia submissa tipo Barry tá tipo aquele ombro caído assim né tipo tá vou obedecer satisfeito o Wesker se virou e saiu da sala na possibilidade remota de algum Star chegar ao laboratório o senhor Burton garantiria que não haveria mais nenhum problema correu de volta para a entrada do túnel e se parabenizou silenciosamente por ter retomado o controle da situação enquanto se dirigia ao primeiro mecanismo da passagem tipo parabéns você conseguiu você é ótimo você é o cara já tá tudo bem de novo você só teve que matar o Enrico mas quem se importa aquele bunda rachada ninguém liga tipo dane-se assim teria de se deslocar com rapidez a partir dali havia algumas coisas que não tinha contado a Barry ou seja o Barry tá com o detonado mas não é o detonado completo né como o destacamento de segurança experimental que seria liberado nos túneis assim que ele girasse a alavanca pela primeira vez as pedras eu achei legal ela colocar aqui as pedras como se fosse um mecanismo então tipo na hora que você girar a manivela a pedra vai vir né então eu gostei eu gostei dessa forma e é bem parecido com o que acontece no remake que na hora que você gira a manivela pela segunda vez você ativa a pedra né e aí ele pensa foi mal Barry esqueci completamente seria interessante ver como a equipe dele se sairia com o 121 os Hunters assistir aos Stars medindo forças com as criaturas seria um espetáculo e infelizmente um espetáculo que ele teria de perder ai que chato não vou poder ver os Hunters destroçando meus ex-colegas que pena era realmente uma pena os Hunters haviam ficado enjaulados bastante tempo e estariam com fome muita fome e assim a gente termina o capítulo 14 e na semana que vem a gente já vai para o capítulo 15 na página 173 do livro e a coisa está esquentando eles estão se aproximando cada vez mais do laboratório no caso do Chris eu acho que ele vai voltar para a mansão então eu não me lembro estou recordando tudo com vocês então espero que vocês tenham gostado desse capítulo altas emoções eu não me lembro